Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio do Diário de Decoração e hoje eu tô aqui no quarto de Flamengo pra mostrar o que tem de novo nesse quarto e eu não vejo a hora de fazer o tour completo, mas vamos lá, vamos por etapas, tá bom? Estou nesse estilo Flamengo, com lencinho, o único lenço que eu tenho de Flamengo, preciso achar um monte Brinco, vamos acompanhar o vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo de decoração deixa seu like, comenta aqui embaixo qual tipo de vídeo vocês querem ver no canal não se esqueçam também de me acompanhar no Bruna Barbie Decor, lá eu tô postando muitas inspirações e dicas pra vocês de decoração, tá bom? Vamos lá! E aí 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 Então vamos dar continuidade ao nosso diário de decoração A maioria das coisas aqui foram tudo parceria, a produção vai marcar pra vocês, inclusive tem episódio de recebidos, episódio aplicando papel de parede Mas só pra relembrar vocês Olha só Esse quarto quis fazer um tema tipo tropical com flamingo que eu amo Essas almofadas foram os últimos recebidos, mas esse flamingo de luminária também foi recebido Então confere todos os sites aqui na descrição Mas o que eu quero mostrar pra vocês hoje da novidade do quarto de flamingo é esse criado mudo Olha que gracinha Ainda eu não sei como eu vou combinar, mas eu botei aqui um flamingo pra combinar, né? Mas eu queria por enfeites, ainda não sei Me mandem inspirações lá no meu Instagram do Bruna Barbie Decor Olha que graça E lembrando, esse criado mudo foi um dos recebidos da M Posenato Móveis Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, tá? Então confere Instagram, site e tudo mais Quero mostrar pra vocês esse cantinho aqui que ficou uma graça No caso, eu comprei esses daqui Os de trás também foram recebidos, que vocês viram nos stories Olha que lindo Vamos agora conferir o criado da M Posenato Móveis Olha isso E vocês estão conseguindo ver, gente? Vocês estão conseguindo ver? Ele é lindo Ele é branco Com esse rosa envelhecido Que combina com os quadros Combina com esse daqui E combina com papel de parede, né? As gavetas são espaçosas Olha que legal Olha isso Arrasou O quarto de Flamingo vai ficar lindo Não Muito obrigada Vocês arrasaram Sério Arrasaram mesmo Olha que gracinha, gente Os pezinhos de madeira e os pegadores Eu achei que ficou bem legal Ao mesmo tempo que ele fica fofo, gente Né? Ele fica um ar suave, fofo E combinando com o tema de Flamingo que eu queria Eu amei Olha só Aqui tem tipo uma redinha pra respiração Achei muito lindo Quero que vocês comentem o que eu posso colocar mais aqui De repente um puff, mais quadrinhos Não sei Me dê ideias Comenta aqui embaixo Me mandem inspirações lá no meu Instagram de decoração Eu acho muito legal E vocês sempre me ajudam, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais episódios do Diário de Coração Em breve vai ter mais coisinhas aqui no quarto E vocês acompanham aí, né? Quero agradecer mais uma vez aos parceiros Quero agradecer novamente a Emi Puzanato Móveis Pelo móveis fofíssimos Porque deixou esse quarto ainda mais lindo E mais com a cara de Flamingo Tá bom? Um big beijo Cor de rosa pra vocês No 1 milhão e 900 mil coraçãozinhos Da nossa família mais cor de rosa do YouTube Me sigam lá no Instagram Bruna Barbie Decor Se que no caso ainda você não segue Fiquem com Jesus Que ele me abençoe a vida de vocês Até a próxima Todos os sites Links De produtos Desse quarto que tem de parceiros Vai estar aqui embaixo na descrição Tá bom? Tchau